Música Os parlamentares analisaram nesta quinta-feira a proposta dos deputados André Siciliano e Eliomar Coelho que estipula regras para o pagamento e recebimento de verbas de editais de produções do setor cultural. O texto determina que o governo do estado não poderá condicionar o recebimento da verba à abertura de conta em determinada instituição bancária. Também não será permitido que o estado retenha parte do pagamento para compensar dívidas do beneficiário com o governo. O projeto aprovado segue para análise do governador. O produtor cultural hoje, o fazedor de cultura, não só o produtor, o fazedor de cultura de uma maneira geral no estado do Rio de Janeiro, ele já é penalizado de uma forma cruel, foi penalizado de uma forma cruel em relação à pandemia, entendeu? E agora continua sendo penalizado a trocou de quê? Por quê? Qual a justificativa para isso daí? Então o nosso projeto tenta corrigir esse desvio. Operadoras de telefonia e concessionárias de transporte público devem disponibilizar aos usuários de telefone celular o pleno funcionamento dos aparelhos dentro das composições e estações de embarque. As empresas de telefonia móvel deverão viabilizar esse direito por meio da instalação de repetidores de sinais nas passagens subterrâneas e dentro dos trens e metrô. O texto assinado pelo deputado Márcio Canella também proíbe a cobrança de taxas extras pela prestação do serviço. A matéria aprovada segue para a sanção do governador. E pode ser criado no quadro de pessoal da área de saúde do estado o cargo de técnico em imobilização ortopédica. Entre as atribuições para o cargo está a comprovação de diploma de habilitação profissional expedido por escolas técnicas em imobilizações ortopédicas, registradas em órgão competente. O texto assinado pelos deputados Bebeto, Carlos Macedo e pelo ex-deputado Zito foi aprovado em segunda discussão. O cargo ficaria disponível para ensino médio, como já falamos, a necessidade do concurso público e uma formação de treinamento necessária. É claro que na prática eles só vão melhorar a cada dia e melhorar também a condição de atendimento alívio dos que forem atendidos por esses futuros exímios profissionais. A deputada Mônica Francisco quer incluir no currículo das escolas públicas da rede estadual à educação climática. A disciplina abrangerá temas como aquecimento global, sustentabilidade, biodiversidade, alterações ambientais, justiça climática, povos originários, história dos movimentos climáticos, poluição, entre outros. O texto recebeu sete emendas e retorna para análise das comissões. Empresas prestadoras de serviço de telecomunicações podem ser obrigadas a informar sobre a possibilidade de serviços que fazem parte de pacotes promocionais. Os atendentes devem informar ao consumidor o preço individual de cada produto durante as ligações telefônicas. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão. Quando a gente faz esse projeto, para que esses valores sejam separados, estabelecidos de forma individualizada, é para que o consumidor possa saber o que está pagando e se deseja continuar com aquele serviço, porque ele vai ter uma visão real do consumo que ele está tendo. Já a deputada Tia Ju propõe a criação de centros de terapia para o tratamento familiar de doenças psicossomáticas Para mães e filhos, os centros devem funcionar em unidades da rede pública de saúde do Estado, escolhidas pelo governo. O projeto destaca que os centros devem priorizar o tratamento de mulheres mais atingidas pelas doenças psicossomáticas. A proposta foi aprovada em primeira discussão. A linha ferroviária de transporte de passageiros que liga os municípios de Japeri ao de Barra do Piraí pode ser reativada. A proposta do deputado Anderson Moraes pede que o governo do Estado realize convênios com a iniciativa privada para o retorno do chamado trem barrinha. O texto recebeu sete emendas e retorna para análise das comissões. Vítimas de crimes contra a dignidade sexual e seus herdeiros, nos casos de crimes contra o respeito aos mortos, poderão ser indenizados pelo Estado por crimes dentro de estabelecimentos hospitalares da rede pública. Desde a abertura de inquérito policial de apuração dos fatos, ficam garantidas às vítimas e aos herdeiros o acesso a serviços de psicologia e de assistência social. A indenização deverá ser definida em valores proporcionais aos danos sofridos, não podendo ser inferior a dois salários mínimos, nem superior a 60 salários mínimos. O texto recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Já a deputada Dani Monteiro quer tornar obrigatória a participação dos estudantes nos processos administrativos normativos de escolas da rede pública estadual de ensino. As mudanças nas normas internas deverão ser discutidas com representantes de turma e integrantes do Grêmio Estudantil. O texto recebeu cinco emendas. Inicialmente, a proposta havia sido apresentada durante o Parlamento Juvenil pelo representante do município de Maricá, Matheus Souza. A nossa rede de educação não pode ser um espaço que formata, que molda, que tenta colocar nossos jovens para caber num ideário de senso comum. Não, é preciso estimular o pensamento crítico e criativo da nossa juventude. É preciso estimular a participação na própria garantia de ensino e aprendizagem deles. É preciso que eles também tenham dimensão das realidades e limitações que há dentro de uma gestão escolar. Muitas vezes, aquilo que idealizamos não é aplicável e palpável à realidade. Então, essa descoberta, essa experimentação contribui diretamente para a formação deles. Com esse projeto de lei, com uma legislação vigente, a gente poderia requerer à escola a participação do estudante, não se limitando a uma entidade só. Então, você elegendo parcialmente várias pessoas, aumenta o processo democrático e a participação de um todo. Ou seja, se torna mais fácil que os interesses do todo sejam representados.